A partir de agora, canal Music Brasil, com DJ Igor Xavier e DJ Roberto Dias, mixando todos os ritmos pra você. DJ Roberto Dias DJ Roberto Dias DJ Roberto Dias DJ Roberto Dias Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. . 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 Obrigada. 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 Obrigada.